Seu marido fala bem baixinho do ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, surpre esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, surpre esse cara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do... E quando vai pra cama seu desejo é eu